O que é o açúcar? O que quer dizer? Entre 200 e 220, temos quanto já? 30 do morango e açúcar, ok? Digamos que normalmente, geralmente, eu pego sempre o valor do meio, 210, é claro que se quero fazer um pouco mais doce, botarei 220, se quero fazer um pouco menos doce, botarei 200, isso depende depois. Se você quer sentir que o morango já está muito doce, pode botar um pouquinho menos? Sim. Não? Decide de botar um pouco menos. Se aquela situação colocada por ele, por exemplo, pegou uma estação, que ele está menos doce, aí a gente pode... Aí boto um pouco mais de açúcar, ok? Isso dependerá, se repito, da fruta, da temporada, depende de muitas coisas. Agora, por enquanto, eu quero só que vocês entendam esta lógica de números, no? Boto isso, faço aquilo, faço o outro. Então, primeiro passo, botamos a fruta, dependendo se é azeda, fibrosa, ou, digamos, chamamos de normal, ok? E depois, segundo passo, calculo os valores nutricionais, aí o primeiro objetivo, preciso de chegar a 210, me faltam 180, metade de saccharose e metade dextrose, ou seja, 90 e 90. Ou seja, aqui escrevo o que? Saccharose, 90 gramas, dextrose, 90 gramas, ou seja, automaticamente já encontramos a quantidade de açúcares que temos que botar nessa receita, ok? Vamos desenvolver os valores nutricionais desses açúcares, que é muito simples. É só açúcar, não tem outra coisa aqui dentro. Não tem proteína, não tem gordura, não tem outro tipo de sólidos, obviamente, sólidos sustos totais, 90 gramas, dextrose, mesma, idêntica coisa, 90, 90, ok? É muito simples, uma vez encontrado, automaticamente, bota a quantidade, é tudo açúcar e completamente sólido, ou seja, na sua composição não tem água.